Hoje vamos jogar o melhor mapa de One Piece para Minecraft Pocket Edition Bedrock Sim, esse é o melhor mapa Então antes de começar o vídeo já deixa o seu like Que isso aí me motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho Eu tô postando 3 vídeos por dia E o download do mapa eu vou deixar aqui na descrição, mano Que antes de tudo, eu quero falar pra vocês Calma aí, eu quero falar aqui pra vocês Que o dono desse mapa é o meu amigo Arthur C1 Que já tá aqui no vídeo, fala aí Arthur Opa, salve, salve galerinha de Breezy Ixi, quanto tempo Arthur Caramba, saudades Até criei asos aqui, mano, se liga Vai voar, velho? Ah, beleza Por que vocês começaram com raça aí ou não? Cara, eu não tenho raça Cadê aí, cadê o veneno? Vocês são com tag youtuber, mano, que massa, velho Ah, então, eu acho que só eu que tenho raça aqui, tá É, então, ó Olha que da hora O da hora, mano, é que eu vim de Zoro E tá nisso que tu caçador de piratas Mas eu vou ser pirata, velho O que vocês são falando nisso? Ah, eu sou um caçador de pirata, né? Porque eu quero salvar o veneno Aí, posso falar uma coisa? Não tem perdão pra traidor Minha família é Don Quixote Nossa, que bosta Minha família é Don Quixote? Aham Minha família é Kozuki, enfim Respeitou, né? Ô louco, aí sim, velho A minha veio a família é Di Ô louco, você é a família é Di, velho Aham Tá, enfim, Arthur Você é o dono desse mapa Então você vai ter que ensinar a gente a jogar aqui, velho Então, primeiramente Você é o único aqui que tem recompensa, né? Pelo que eu percebi Eu tenho alguma aqui? Não Não Só tá dona aqui Ah, então realmente o Crazy é o único que tem Conta minha recompensa Então, pra você ver Você vem aqui no Doflam E eu tenho que recompensa É a primeira que aparece no chat É muito baixa, velho É baixa? É, muito baixa Nossa, deixa eu ver Recompensa Calma Nossa, 75, velho Eu não tô valendo nada Você não vale nada Mas eu gosto de você Você não vale nada Mas eu gosto de você Se eu te matar agora Nem dropa, dropa, tá ligado? Nossa A outra parada aproveita aqui, ô Crazy Pega já seu kit É, eu acabei de pegar aqui Calma aí Kits Kits pirata, né? Caraca Agora eu tô bonitão, hein? Pô, aqui não tem kit Outro pro Uber, velho Poxa, eu não gostei, mano Aí, no caso Você começa ali com Kenji Beli Por conta do kit, tá ligado? Então, você vai upando Você vai liberando mais kits e tal Pra tá pegando mais coisa Entendi O que eu vi primeiro É que aqui tem uma missão, cara Tá, eu já vou começar Fazendo essa missão aqui Você acha que, tipo Em 20 minutos A gente consegue sair Essa primeira ilha Ah, o bandido aqui, velho Caraca Sim, mas tipo assim A quest recomendada pra fazer Dependendo muito do que você quer É o seguinte Aqui na frente tem esse formante Ele basicamente mostra Na coordenada das ilhas E ele diz o level, tá ligado? Cadê? Ah, o Shanks? É Ah, pode crer Aqui tem o Shanks do Ruivo, rapaziadinha Você vem aqui, ó E dá um tapa nele Que você vai falar com ele Ele vai falar aqui, ó Informação sobre a ilha Inicial Willian Jungle Ah, mostra até o level, né, mano Então, tipo Eu tenho que ficar aqui Até o level 5 Depois eu vou passando E passando E passando E Skype é a última, né É, exatamente isso Que massa, velho Então qual missão é boa Você acha que pra farmar, assim Tipo, pra gente subir de level O mais rápido possível Olha Geralmente quando eu venho farmar aqui Eu farmo nessa da fazendinha Por quê? Porque se liga Você chega aqui Pega a espadazinha E sai cortando tudo Aí o que acontece Basicamente aí É um trigo por um de beli Ou seja Se você pegar, sei lá Dez mil trigos aqui Você troca tudo por dez mil de beli Tá ligado? Cara, mas como você vai pegar Dez mil trigo, velho? Então Só ficar aqui com auto-click Cara, só se você for O rei do Farmas, né, velho? Auto-click É, auto-click Vixe, esse cai Iiii Vixe Arthur, você é um confirmado hacker? Não, não, não Olha Minha defesa E minha defesa É a opção do meu mouse, hein Não, 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 não Não sabia que tinha auto-click, não Nem sabia que é isso Cara, como E tem que entregar quantos de uma vez só? Tô entregando aqui os trigos Mas não tá Então você entrega um só de uma vez Mas tipo, você pode clicar infinitamente no caso Ó, entregar É quanto? Ah, tem que ficar com ele na mão Caraca, que massa Beleza, entreguei Agora eu tô com, tipo Tá bom 560 de beli Cara, mas eu quero Parar logo de nível Pra ir pra próxima missão O que eu tô vendo aqui, mano É que é bem parecido com o Blocks Fruit, né, Arthur? Então é bem baseado no Blocks Fruit, no caso Aí tipo assim Vai ter a quest do boss Mas essa daí nem faz Porque além de você não conseguir agora Você não vai poder pegar a recompensa Porque ela é level 4 E você tá level 1, tá ligado? Entendi E essa daqui Crash secreta Vamos lá então falar com o Frank, mano Essa daí eu duvido você fazer, hein Você Lá na mina tem o local secreto Onde eu escondo um disco quebrado Se me trouxer Ah, beleza então Um disco quebrado Mas, ô Arthur Oi E o que eu faço com esse Belly aqui de troca? Então Esse Belly de troca No momento não serve pra nada Porque o negócio é da tua família Tá ligado? Então de início não serve pra nada Mas futuramente Vai servir pra gente da Belly Cara Você quer Eu quer postar Quanto que eu vou encontrar esse disco? Ih, se não, hein Se não, hein E aí, crazy Ai, velho Calma E eu já encontrei, hein Eu também Já, já Cadê? Encontrei, encontrei, encontrei Ih, hi, hi É, Arthur Mano, eu já falei, velho Eu serei o rei dos piratas, mano E nada vai me parar, velho Nada e ninguém vai me parar Eu só vou morrer nessa vida Quando eu me tornar o rei dos piratas Fiz besteira O que que você fez? Eu comi meu Oden Quente, velho Nossa Meu Deus Caraca Isso aí pra você ter noção Ô, crazy Aí você não sabia Mas o Oden Quente É o bagulho mais roubadeçado Dá regen, né? Não, não Não é isso Ele dá literalmente oito de força Oito de força? Aham E junta Nossa Mas, tipo assim Ah, dá a mesma força do que a Gomo despertada, né? Tipo Não, mas junta Junta com Ah, tipo, junta a Gomo Então você ficaria com 16 de vida Aham Não, 16 de vida não 16 de força? Aham Pelo que o Oden me falou Esse é o Basicamente o combo mais roubadeçado Porque ele usa até pra farmar aqui com os mobs, tá ligado? Ele usa pra testar os boss dados Ele pega o Snake Man E pega o Oden e testa os bosses da Adam Antes de postar Caraca Sim, mas a melhor fruta mesmo é a Gomo por conta do Snake Man, né? No quesito de ser forte Ah, no quesito de PVP Eu acho que sim Agora combo e tal A melhor é a Suna Você acha a Suna? Ah, tem a Amera também, hein? Agora combo, combo a Suna A Suna é melhor Cara, como eu consigo points Porque eu quero passar de nível, cara Quero que eu possa de nível Então, é o seguinte Pra conseguir pontos Melhor é a Quest 1 aqui mesmo Do bandido Porque cada missão te dá Eu acho que 600 de pontos E o pai já tá fazendo Porque o pai é brabo, filho Já tô quase outro level Nossa, então Ah, então é só você ficar fazendo aqui, velho Só pra meu bicho mesmo Não, esse aqui é meu Esse aqui é meu, né? Esse aqui é meu, filho Cara, não, não, não Ai, para Ô, ô O Cris tá roubando aqui, velho Eu não roubei nada não, filho Esse aqui é meu É meu, sai fora Olha, mano Esse cara, velho E aí? Esse cara tá me roubando aqui na cara dura, velho Recompensa, velho Recompensa em tudo, velho É meu Ó, ó Caraca, nós é uma tripulação, velho Não, acho que não Ah, eu sou a tripulação, velho Ih, qual foi aí? Só eu vou ficar de fora? É, ninguém te quer não, velho Beleza, então eu vou ser o renegado Ixi, mano Coitado do venenoso, velho Eu roubei, roubei Só tiro o renegado Só tiro o renegado Cara, eu quero só ver aqui o negócio Nossa, tem como comprar barco, né Eu vi que tem como comprar o Goin' Mary Tem como comprar várias coisas, né Ah, sim, mas nessa primeira ilha, no caso Só tem um barquinho normal Onde eu compro Goin' Mary? Então, o Goin' Mary Ele começa a aparecer na ilha de Drunk E onde é essa ilha aí? E quanto é? Drunk? 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 Então, Drunk, no caso É a ilha do Chopper, pô Do gelo Ali, ó Bem ali na frente, vocês tão vendo? Então, eu consegui fazer algo inacreditável Valeu, velho Eu buquei, olha aqui Calma, deixa eu agir Eu buquei Meu Deus Socorro Olha aqui Calma, tem que nadar aí, mano Não dá pra nadar não Não Como é que ele bugou? Eu tô aqui com farms Olha aqui Eu acho que ele nadou aqui Entrando no bagulho, velho Você vai bugar também Não, você vai bugar também Eu vou tirar você, mano Relaxe Vou tirar o resgate Vai, vai, vai Empurra Empurra Não dá, não dá Gente, quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Não se entenderam nada Arthur, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Entra aqui dentro Entra aqui dentro Não dá Tá, agora parei Olha pra minha cara Não, não posso Para, por favor Para, por favor Olha pra minha cara É sério Para, confia em mim É Para, para Para Aperta shift Aperta shift Não dá Não consigo Dá hit, sei lá Ah, isso aí Nossa Fui eu Fui o pai Fui o pai Os caras me empurram Boa Caraca, mano Todo mundo ajudou Todo mundo ajudou Menos Cara, eu quero explorar Mano, mas na real mesmo Ah, quest de secundária Deixa eu ver Olá, eu me chamo Eric E eu sou botânico Desta ilha Agora eu quero saber Blá, 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 blá Recompensa É basicamente Para você pegar Três rosas do íter Aqui, tá ligado Cara, mas eu quero mesmo É sair para a ilha E explorar, mano Então, você quer que tipo assim Use uns comandos Para encher as coisinhas Ah, usa o comando tudo aí Vamos cheitar mesmo, velho Vamos cheitar, vamos cheitar Vamos cheitar Ah, beleza, beleza Então, só vamos É igual o Chris tá cheatando Igual o Chris tá cheatando de autoclick aqui Nossa, nossa Não, não Aí também não Ó o barulho do chitter click Ó Olha o barulho do meu Butterfly Olha o butterfly do pai Ó, louco E aí, vamos aí Vamos aí para a próxima ilha E aí, Arthur Dá nível aí, mano Bota uns 40 de nível Bota, tira esse bagulho de pirata novato aí, filho Pode dar mais Eu quero ver kit Eu acho que já vou ser rei dos piratas já, mano E aí, filho Eu quero Não, não, não Aí, aí Nível 1 Boa, boa Esse é o Arthur Boa Aê, esse é o nosso dono Esse é o nosso dono Isso aí A festa de XP, mano Só se liga E aí, dono Dá comida aí, dono Dá comida, dono É, dá 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 um pack de Oden Quente Dá um pack de Oden Quente pra nós É, dá tudo aí É É Eu sinto que estou sendo explorado aqui E aí, Arthur Solta 10 mil belinha aí pra nós É, filho Tá bom, tá bom Pode me dar no kit da pior geração aí também Ah, sim Só lembrando também, ô Crazy Sei que você quer ser respirado aí Mas não é só com o level aqui não, tá Tem que fazer missão? Conseguir uma pista? O que tem que fazer? Tem, mas no caso é um negócio secreto Eu não vou falar não É mesmo? Ah, sério? Ah, por isso que eu não consigo pegar kit Aí, tipo assim No caso Parada tipo O hack da observação Do rei e tal Fica tudo em lugar secreto, tá ligado? E tem que ficar descobrindo, né? Aham Nossa, você tá ligado Que você vai me falar Onde tá tudo, né, mano? E aí, e aí Vamos pra próxima ilha? Vamos pra próxima ilha? Não, não Só quando a comida é belly Me dá um espadinho Nossa, meu Deus Eu tô com 100 mil belinha Não, é 10 mil Nossa senhora Nossa senhora Onde é que eu compro aqui? O louco, olha lá Eu sou E o Cole, mano Eu também É 100 mil de belly 100 mil Cara, como eu compro comida? Onde eu compro comida aqui, Arthur? Aqui, no seu Zé Não, no seu Zé Não, no barquinho ali, ó No barzinho, na real O bar mesmo aqui Cadê o bar? Aqui, ó Achei, achei É o seu Zé? É, não, né? Ah, Arthur Por que você não colocou Um boneco meu, véi? Não Ué, você não pediu? Ah, faz sentido Então Aí, peguei 50 pão Deixa eu tentar esse Fire Que Fire, véi? Essa bebida Eita, tô loucão Eita Isso daqui é logo Meu Deus Eu tô colocando bebidas Mais 18 aqui, Arthur Eita Nossa, Arthur colocou Bebidas mais 18, mano Agora sim Esse trampo Tá valendo a pena Creda, Arthur Creda, Arthur Eita, Arthur Eita, Arthur Eita, Arthur Vamos aí, vamos aí, Arthur Pra próxima ilha Então, vamos lá, né? Vocês estão prontos já? Eu tô pronto, tô pronto Tô até com o meu barquinho aqui Agora eu acho que não Olha, eu perdi meu barco, mano Ah, meu barco tá aqui, ó Arthurzinho Já que você é dono Você quer me fala Por que eu não consigo pegar aqui Tinha um call Quem quer, filho? Falou, eu tô saindo Então, você conseguiu pegar o pior geração? Peguei, peguei um call Peguei um call Peguei um call agora Ah, conseguiu Peguei um call Acabei de pegar o olho do lugar Oh, crazy, crazy, crazy A próxima ilha é da direita ali Tá só te avisando Ah, é sério? Eu tô na indo errada? Aham, é a jungle ali na direita Droga E por que você tá indo nadando, véi? É porque... É, porque eu quero exercitar, tá ligado? Cara, você é o dono Se você saia voando por aí, véi Faz sentido, também tem um asa, né? Ah, então Caraca Beleza Nossa, o Shanks Vamos lutar contra o Shanks Vamos lutar contra o Shanks Bora, bora, bora Onde ele tá? Onde ele tá, Arthur? Ah, sim, gente Ele tá escondido daqui, ó Vem cá Puxa a nós, puxa a nós Nossa, né? Tá na ilha da jungle E aí? Ô, 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 Arthur Onde eu consigo fruta? Então, aqui em cima dessa montanha Tem um cara vendendo É sério Esse não tá em jungle, não A gente tá em alabás Esse cara tá em alabás, tá aí Os caras tão em alabás, tá, mano Meu Deus Depois eu que sou o perdido daqui, né, velho Cara, eu vou comprar uma fruta aqui, velho Vamos lá Nossa, tô chegando aí, tô chegando aí em jungle Eu acho que eu tô chegando Qual a fruta? Cara, eu comprei fruta Uh, vem a Niki Não, Yukiuki, mano Nice Se liga, Chris Se liga, pai Ó, ó Comprei uma também Eu quero a goma Vou comprar outra Ah, não dá pra se comprar outra Ah Eu tenho a goma Tem que esperar um tempo E aí, tio, seu dono Me dá a goma aí Não, 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 não Dá não Vou pegar a goma agora Se liga, se liga, se liga Deixa eu ver, deixa eu ver Qual Nossa, o cara pegou logo a dragon, velho Por que eu peguei o Q aqui? Não, não Quero essa bosta, não Melta a fruta aí, vai Você pegou a mesma que eu, velho Cadê o veneno? Eu tô chegando, cara Nossa, velho Ô, os caras chegaram com o barco do Mihawk aqui, velho Fui eu, fui eu Gostou? Ah, velho Eu acho que se for lá Basta comprar Aqui? Aham, compra aí Vê, vê, vê Ah, nice, velho Não, não Por que? Eu não tinha que comprar mais fruta Não tem como O cara tá com a OP Se eu for a OP, mano Claro, é ruim Meu, tô, Chris, a OP E aí, Arthur Na moral, você é o dono, não é? Dá uma goma, goma aí pra mim, mano Oh, o Crit O OP Me lembra os negócios aí, mano Ah, não, velho Nossa Quer a dano, né? Não, para, para Calma, calma, calma Calma, calma, gente Calma, gente Para de falar com o meu amigo Arthur Você lembra das lembranças? Você deu a mesma lembrança que eu? Eu lembro Você fala daquilo lá? Esperado, uma pergunta Isso daqui dá muito dano? Não, calma aí Isso daqui dá muito dano? Nossa, dá, dá Dá bastante, muito, muito dano Nossa, eu vou morrer, eu vou morrer Seu não foi maldade, vem aqui Seu não foi maldade, eu juro Agora eu me prestigio mais Eu tô aqui com tudo Mano, eu juro Ó, chega aqui, chega aqui Ó, deixa eu ver aqui um negócio Bisturi Ah, dois de vida tirou Não, mas agora tem um negocinho aqui Calma aí Não, 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 você tá Pô Arthur, é a minha mera, velho Pega a minha mera, pega a minha mera Caraca, mano Ih, eu me curgula Ó, ó, se liga aqui Eu vou mostrar que eu sou o cara mais rica desse mundo Então, a minha mera veio pra mim, cara Então, ó Sai veneno, hein? Vem pegar, pegou Sai veneno, caraca Eu não, a fruta tava no chão Não, você é muito idiota, velho Errado, ele não tá Não é roubar, peraí É pegar É diferente Começa daí, ô, Cris Come a pica aí Então ele é? É Ah, calma, eu não tô achando Alguém usou Como entra na cachoeira, pô? Como entra na cachoeira? É aqui, ó Aqui Ah, tá E aí Caraca, tá É aqui, ó Eu tinha que sair, ó Caraca, toma Nossa, vamos todo mundo Vou refletir Deixa eu fazer uma parada Eu posso derrotar rapidinho Eu tinha que ser forte, hein Vai, vai, vai Ele é forte, mas eu tenho o coração dele 3, 2, 1, P Deixa eu ver Ah, adiantou de nada, velho Muito útil, Fiquem, isso Valeu, tô muito bonito Nossa, aqui, ó Vamos na porrada, vamos na porrada Meu Deus, tem um dragão aqui gigante Comendo ele na porrada, velho Nossa Pera Nossa, tô amassando ele de soco Toma, 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 toma Caraca, mano Nós somos uma tripulação Se nós perder pra um único homem, velho Eu vou falar que nós somos a pior Literalmente a pior geração, né Porque somos um fracasso Vai ser culpa do veneno, hein Nossa, veneno, vai ser culpa sua Porque o veneno até agora Eu vi nenhum ataque da fruta do veneno Não faz nada, não faz nada Aqui, então, toma Eu tô usando tudo Cara, já era, já era A gente matou ele Meu Jesus, socorro Calma, calma, calma Uma dúvida Alguém pegou a saber? Não É, então ele não dropou Tem uma chance de dropar Ah, droga porque você avisou agora, Arthur Mano, eu quero andar de Gomog Não, de Gomogomo, não De Goymary Onde eu ando de Goymary Então, o Goymary Ele já vende em Drone Então, ó, se liga, vem cá Drone fica ali do lado De Alabasta E a partir de Drone Na real, a partir de Da próxima ali já Já tem um haki Vamos lá, vamos lá, vamos lá A próxima ali é pra cá, na real Pra cá Ai Não, eu quero Eu quero ir atrás Ah, por que eu não consigo Eu quero só ir atrás do Do meu Gomogomo Ai, roubou até meu negócio aí Falou, galera Falou, galera Ó, fica aí do lado de Alabasta Mano, não é roubar É pegar, velho É pegar, né E eu tô aqui nadando, né Que bobão Todo lugar certo, Arthur Mano, todo mundo gosta de roubar as coisinhas Não rouba a minha fruta Eu não tô te vendo, mano Mas é uma ilha do gelo Ah, ilha do gelo Tô aqui, tô aqui, tô aqui Alô, crilo Então, aí já vende o primeiro Rokushiki também Que no caso é o Gepo Ah, pode crer Aqui, ó, o Tom, o vendedor Cadê? Ace, não tem? Não, tem Ace Ah, então é na esquerda É na varanha ali, na esquerda Caraca, nem você Mano, o dono não sabe onde vende esse bagulho, velho Burrão Pronto Ai Agora ser eu Nossa, eu tô Meu Deus do céu, Arthur Você conseguiu me bugar de todas as maneiras possíveis Arthur, me tira daqui Arthur, tô com náusea Arthur, é sério, mano Eu tô sofrendo, Arthur Na moral, socorro, cara Velho Meu, já adiantou Nossa, já adiantou de muita coisa O cara me jogou pago Eu vou me afogar, velho Olha aí Ah, tá, obrigado Nossa, o mundo acabou bem na hora, velho Cadê você, Crimson? Caraca, mano O Crimson tá brabo, então E o veneno? O veneno não falou nada até agora, velho Ah, eu tô aqui Melhor Agora eu tô preso também Eu tô preso também Ih, o Crimson se prendeu Arthur, salva o nosso amigo aqui, cara Mano, Arthur Não sei nadar, não sei nadar Não sei nadar, não sei nadar Caraca Se ele tivesse comido a pique, ele conseguia Beleza Aqui, aqui Aqui eu tenho o Guimary Nossa Meu Deus, aí ele comeu outra fruta e morreu Peguei Ô Crimson Nossa Nossa Tem o Guimary Oh, que da hora Você quer ir nele? Óbvio Como é que eu vou resetar fruta? Cara, eu consigo ficar em pé aqui no Guimary, Arthur Então, só uma parte Ô Crimson, você vai no Flamingo, vai na arena E lá na arena tem o NPC pra resetar fruta Nossa, mas Arthur, isso daqui se foi juntando de várias addons, não é? Porque isso daqui era de uma outra addon de Alpice, não é? Não, não Isso aqui foi feito pro servidor mesmo Ah, ô Crimson, manda essa adonha pra mim pra fazer uns videozinhos monstros, mano A única mesmo que foi pegada de addon foi o do Mihawk lá Ah, sim Me leva pra aí também, poderosinho papai Dá uma frutinha aí, papai Bora pra arena? Na real é o seguinte, eu tenho duas paredes pra falar Primeiramente, esse ali aqui que a gente tá na Varone Dá pra gente conquistar ela Tipo Nossa, Leandrão, onde eu tô, velho? Caraca, eu sou o Luffy Ué Ah, você tá no negócio do game, velho Obrigado, a cabezinha dele, tô ligado Tô aqui na arena esperando vocês Ah, vamos todo mundo pra arena, vamos todo mundo pra arena pra tirar o PVP Aqui, ó, tem que ver no Doflamingo, vem no Doflamingo Tem um arco aqui da arena Ah, sério? Me dá minha eta aí que eu vou PVP com esses impostos E aí, vamos despertar as frutas antes de tudo, então? É Bora Tá, demorou Mano, rapaziada, o da hora que isso aqui tem... Mano, eu tô em tudo, tem tudo Tem várias ilhas, né, vocês irem aí, eu não sei nem o que eu tô falando Ah, o Arpes Arena Tem até o Baratier, velho Aham E aí, papazinho, Baratier, se a frente o Jujuta do Black Lag lá Ah, entendi E aí, Arthur? E aí Você é o dono, cara, desperta as nossas frutas aí, velho É, me dá minha E-Tweet, vai Vai Ah, então, se eu E-Tweet, eu vou dar de novo aqui, mano Pronto, aqui, ó, já Aqui, ó Mas, Eita, me dá um hack aí, como eu vou bater nesses dois Por que eu não consigo? Ah, é porque eu não tenho, né Demorou Eu só consigo ativar a segunda marcha, velho É, faz sentido aqui o hack pra vocês também Aí, no caso aqui, velho Pra acertar o pané é bem difícil Principalmente pra conseguir essas paradinhas aí, tipo cap e tal Mano, não consigo ativar o poder da minha Eita Porque você tem que ativar o hack, velho Vou comer a pica, velho Beleza E aí, todo mundo pronto pro PVP? É, agora só volta a minha maestria, né? Caraca, ganhei até um hack da observação aqui, velho Esse dono aqui é o melhor dono que eu já vi na minha vida, velho É, claro Falta todo mundo pronto? Então Eu tô sem espada, né, mas Ah, eu vou na mão, velho Ah, eu tô me aproveitando Vou dar um negócio pra vocês também Que é uma espada que só tem aqui Que só tem aqui? Exclusividade? De ouro usada? Caraca, cadê, cadê? De branca Ah! De quem é essa espada? Do Mihawk? É de Block Street Não, não Ela é do Block Street Entendi Vai, 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 vai Pode começar, pode começar Calma, calma, calma Tem que ativar aqui o meu Calma, tem que ativar o meu hack Que não tá Meu hack não tá ativando por quê? Tem que clicar com o botão direito, animula É que não pode ficar com a armadura Tá com bota, é, o Bugão O nosso, velho Não me morou Esse vai ser o primeiro que eu vou matar Vamos focar o Cris Vamos focar o Cris Vai, vai, pode vir Brota Beleza, tá valendo Vai Beleza, 25 Nice Cadê o Cris? Ele tá voando aqui Nossa Fugiu Vem, Cris Tomar Vai tomar que eu tô aqui de quente Mano, você não tá tomando dano Isso daí já é mentira Cara, tem a Gomu Gomu, velho Não, independente de que eu tenho Minha, minha fruta é resistente Cadê, cadê? Sim, mas eu Eu tenho o D quente, não tem essa Que o D quente, mano? O cara tem o D quente, mano Sai com essa de o D quente Calma, calma Deixa eu testar um negócio Deixa eu testar um negócio Fica parado, Cris É, eu acho que o PVP ainda não tá ativado Vocês entraram na arena por lá? Eu entrei por aqui, ó Sim Beleza, então Pera aí A gente vai ter que sair da arena E entrar de novo pra ativar o PVP Desse jeito, assim? Não, não Assim não Assim, assim Sai da arena aqui com o Mihawk Ah, por isso que eu não tava tomando dano Aham Ah, eu quero o meu D quente de novo, então Ah, esse cara, velho Gastei a tua Tá O Arpes Ah, arena Beleza Pronto, eu acho que agora é pra tá aí Deixa eu testar Não, realmente você tá se entomadando Você também E agora, e agora, e agora É porque nós somos cheaters, mano Somos seres superiores Exatamente Cara, a impressão minha ali é Deixa eu ver, joga aí É Skype É Skype, então Tem alguma coisa voando lá? Ah, lá tem o Enel Vamos lutar contra o Enel, então Então o Enel lá Dá um negócio bem interessante, hein Vamos, 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 vamos Então, beleza Então, pra encerrar com a chave de ouro Vamos lutar contra o Enel, então Ah, sim Também tem um jeito de entrar Skype, hein Oi? Tem um jeito de entrar Skype, hein Como? Você sabe que não dá pra chegar lá de barco, né Como não vai chegar lá? Quer dizer, dá, dá Mas é do jeito tradicional, né Ó, se liga Vou dar TP aqui em vocês Beleza, beleza Caraca, o Dono tá ensinando tudo, velho Ó, vocês tão me vendo? Sim É o seguinte Skype fica pra lá, ó Só olhar aqui pra trás e seguir reto Basicamente pra cá Cês vêm E basicamente perto de Skype Tem um local onde no anime É aqui no screen Onde basicamente Que sobe, né Exatamente Aqui tem a mesma coisa Cara Dá TP aí Calma Eu vou chegar lá no local E vai dar TP em vocês Beleza, beleza É o tempo que o pai teleporta Não precisa dar TP, sim Então vai lá Então vai lá Você não teleporta? Vai lá, pai Teleporta Toma aí o veneno Nossa, vai Calma Aonde, aonde, aonde Arthur Vai, aí Vai flutuando, vai flutuando Nossa Eu tô voando Que? Tá, poxa É, cara Cês tão voando, hein Ih, rapaz Essa entra aqui no Skype Caraca Porque só eu tô no show, galera Nossa, minha mulher tá aqui, Arthur Minha mulher tá aqui, Arthur Minha mulher tá aqui, Arthur Ela tá aqui esperando Tô vendo É, ela tá vendo Tá vendo que ela tá Tô vendo Nossa O Chris, aproveitando Deixa eu te mostrar um negócio aqui É exclusivo pra galerão Porque ninguém sabe disso Só vem cá, sabe aqui Nossa, exclusividades, galera No vídeo de hoje, hein Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá Tô indo, tô indo Ninguém pode ver, velho Tô indo Ninguém pode ver Ó, vem cá, vem cá, vem cá Cala, hein Ó, aqui Cala Eu tenho uma pass... Não, eu caí junto Achei que era pra pular Eu era Eu não achei que seria assim, não Achei que era pra... Eu me puxei Achei que era pra pular, velho Opa, opa Isso, isso Faz pontinha Vai, pula em cima Pode? Vai, pula, pula Isso, vai Opa, opa Acho que eu achei uma paradinha Beleza O quê? Aqui, ó, aqui, ó Aí, eu queria Achei, já Não achou Ele achou o ponto Mas ó, vem cá Cadê você, crazy? Aqui, ó, calma Ele vem aqui Aqui, pronto Vem Nossa, tem uma entradinha Caraca, que cachorro O SOP Ah, vem muito longe Pra chegar aqui Caraca Poxa, como assim Eu não tenho dinheiro Ah, não vou matar esse cara Sem dinheiro Também tá sem dinheiro O cara, né, gastou Todo nosso dinheiro, né Tá pobre Tá, então Vamos lutar contra o Enel Então, eu tenho que ver Se ele tá spawnado aqui Ele spawnou, ele spawnou Ele tá aqui no meio da... Aham Caraca, vamos ver o Enel Cara, o Enel é mó bonitinho, velho Ah, tem que usar hack Pra atacar ele, hein Não, tô ligado Eita, meu hack sumiu Cara, eu vou lutar com ele Só na segunda marcha, só Senão vai ser muito fácil Calma Cadê o Enel? Toma seu bunda mole Nossa, ele tá regenerando Não, ele recupera o vida, velho Nossa Então, calma Beleza Nossa Não, não Calma Quase, quase que ele recupera, hein Ele vai ficar recuperando vida, então Toma, então Toma Calma Eu tô quase sem moda, velho Tem que equipar aqui Meu modo dragão Beleza Já era Derrotei Foi eu, Zé Ruela Dei dois tapas Ele dropou pra você o modozinho dos tambores? Deixa eu ver Não Ah, então dei uma série de novo No caso, você tem vários bosses desse do mapa Que spawnam normal e tem chance de dropar acessórios É, tô ligado Tipo, é Dropa uma vez ou outra Cara, o mapa é bem legal Arthur, eu tô pensando em fazer tipo um vídeo zerando o seu mapa Na real, melhor aí Não sei se seria legal fazer um vídeo zerando o seu mapa Tipo, uma jornada Ou fazer apenas no servidor, tá ligado? O que você acha? Então Eu acho que seria da hora de fazer um vídeo no mapa Mas pra assim Um vídeo Um vídeo zerando Não, não dá Seria uns três Então isso aí seria uns três Quatro vídeos pra zerar Cara Massa, massa, massa Mano, vamos fazer assim A galera decide então se a gente faz um vídeo zerando o mapa, velho Caraca, mano O mapa é grande, mano Eu tenho que atualizar bastante, mano Nossa, novo mundo Cara, mas esse daqui já tá nice, velho Você é louco, mano Caraca Deixa mais difícil Não, não Tá de parabéns E aí, Veneno O que você achou do mapa, Veneno? Você quase não falou isso Ah, ficou top de baixo Parabéns, hein, Arthur? Aê E aí, Crisão O que você achou do mapa? Nossa, sua opinião não encontra, Veneno Nossa Beleza, beleza Beleza, então Cara, mais uma vez é de ler, então Dessa vez eu não vou deixar você encerrar o vídeo, Arthur Falou Eu mesmo pra encerrar Valeu Que isso Valeu, valeu Ai Mas, galera, eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu zere esse mapa aqui Que é um mapa bem da hora Vocês comentem aí, beleza Que eu posso estar zerando Comentem também pessoas que eu tô chamando pra zerar esse mapa, né Alguns youtubers ou alguns amigos que eu posso estar chamando Eu gostei muito, tá de parabéns E esse daqui é o mapa do servidor do Arthur C1 Ele disponibilizou o mapa pra gente jogar e gravar Então tá muito massa, muito massa mesmo Então é isso Muito obrigado a todos que assistiram até agora Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapazadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau